Salve família Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para a gente falar de São Paulo, o ano se inicia e também as informações, a gente volta aqui para deixar você atualizado. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor, desde já eu agradeço imensamente aos inscritos, aos novos inscritos, aos antigos que têm apoiado o Turbina neste último ano e se você está chegando agora se inscreve, deixa o seu like também para fortalecer o vídeo, ajuda muito a gente e eu conto muito com o seu apoio. A nossa meta é chegar em mil inscritos e quando a gente bater essa marca você pode ser premiado, vai ter sorteio aqui no canal, para isso você precisa se inscrever, deixar o seu comentário e o seu like porque é muito importante e aí você já pode cumprir os requisitos para ser sorteado. Muito obrigado pela sua presença e vamos de informação. As informações desta segunda-feira no São Paulo Futebol Clube, o elenco se reapresenta, tem treino nesta tarde às três horas no CT da Barra Funda e o primeiro confronto do São Paulo na temporada é pelo Campeonato Paulista, o São Paulo vai enfrentar o Ituano, um jogo importante que abre a estreia do São Paulo na competição do Paulistão 2023. A gente vai conferir tudo e vai trazer aqui para você. O São Paulo ainda busca mais três reforços no mercado, tanto para o setor de defesa que foi o mais afetado nessa janela, perdeu muitos jogadores, o setor do meio campo e do ataque. Eu acredito que do meio para frente o São Paulo até está bem servido. É claro que precisa de um jogador que possa armar melhor o time. Eu gostaria de ver um camisa 10 clássico no São Paulo que pudesse distribuir o jogo, bater falta, que pudesse controlar o ritmo de jogo. O São Paulo não tem esse jogador no momento e pode perder um dos principais na última temporada que foi o Patrick. Então, é um setor muito importante que o São Paulo precisa olhar. A diretoria do São Paulo enxerga que o São Paulo precisa de mais três reforços para essa temporada para ficar totalmente completo. Eu acredito que para o gol o São Paulo tem três goleiros, nenhum é tão bom assim, mas o último que chegou, o Rafael, pode ser o titular da posição. Talvez precise de um lateral esquerdo para ser reserva do Wellington. Também tem ali a opção do Lisieiro e do Patrick Lanza, que é um jogador da base, mas ainda é muito jovem. Então, precisa ter ali mais um lateral esquerdo. Eu acredito que deve ser uma das posições importantes para o São Paulo olhar no mercado. A outra posição seria para o meio campo. Com as possíveis ausências já confirmadas do Nicão e possivelmente de Patrick e Igor Gomes, o São Paulo pode necessitar de mais um jogador para o meio campo. Seria interessante olhar nesse setor também. Já para o ataque, eu acho que só um reserva ali para o Caleri seria interessante, mas tem o Juan, que é o jogador da base. É um menino novo ainda, mas pode também ali ajudar o São Paulo como centroavante. Não é aquele cara alto, clássico, que briga com o zagueiro, mas pode ajudar ali no ataque. E o Luciano também pode fazer essa posição. Então, do meio para frente, eu acho que o setor mais afetado dos setores do São Paulo é o setor de defesa. O São Paulo precisa de algum jogador ali. O Alan Franco pode ser o novo anunciado até o final da semana. O São Paulo deve fechar a contratação e anunciar o jogador de forma oficial, mas notícias dos bastidores falam que já está fechado. Informações importantes também sobre o calendário 2023 do Tricolor. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado o link para você acessar e baixar o calendário histórico 2023. Além disso, informações no atletismo. O que atleta Fábio Jesus Corrêa é o melhor brasileiro na 97ª Corrida de São Silvestre que aconteceu no último sábado. Ele veste a camisa do São Paulo, tem uma parceria do projeto Que Atleta, que é patrocinado pela Lei de Incentivo ao Esporte, pelo Ministério do Esporte e São Paulo Futebol Clube. Então, o São Paulo acaba ajudando esse projeto, tem uma parceria muito interessante. E o Fábio é um atleta do São Paulo que está também neste projeto. Alguns dados aqui do Fábio. O Fábio tem várias competições na carreira. Ele chegou nesse projeto no São Paulo desde 2019. É um integrante da equipe de atletismo do São Paulo desde este ano, de 2019. E vem conquistando vários campeonatos. Tem ouro, tem prata, tem Pan-Americano Sub-23. É um atleta praticamente vencedor. E foi o melhor brasileiro na São Silvestre, atingindo ali a quarta colocação. O Fábio de Jesus Corrêa. As premiações em destaque no Pan-Americano Sub-23, prata nos 5 e 10 quilômetros. Brasileiro Sub-23, prata e bronze. Copa Brasil de fundo de 2022. E o bicampeonato paulista Sub-23, na categoria 10 mil metros. É um atleta muito interessante que vem vestindo a camisa do São Paulo, atingindo várias marcas importantes. E mais uma agora na Corrida São Silvestre, que aconteceu no último sábado. O São Paulino terminou na quarta colocação e subiu no pódio. Parabéns ao Fábio Jesus Corrêa, por mais uma conquista e está aí vestindo a camisa do São Paulo. Informações sobre o Nicão. O Nicão deu entrevista coletiva chegando no Cruzeiro, e a matéria que tem trazido um pouquinho de polêmica é em respeito ao que o Nicão disse na coletiva. Então, no Cruzeiro, o Nicão nega problema com o Rogério Senne e revela a decisão familiar para deixar o São Paulo. E abre aspas para o Nicão. Minha saída do São Paulo foi por uma questão familiar. Não tive cabeça para estar nos treinos, nos jogos, sabendo que minha família não estava confortável. Conversei com meus empresários e achamos que era a melhor saída e decisão de deixar o clube pela saúde da minha família, pela alegria da minha família. Não tem nada a ver com a instituição, torcida, dirigente, presidente. Sempre tive respeito e o profissionalismo e o carinho de todos. Foi mesmo por uma questão familiar, fecha aspas. O Nicão, em pergunta, para saber por que saiu do São Paulo, se tinha um problema com o Rogério Senne, ele disse que não, que a questão foi exclusivamente familiar. Eu não sei o porquê não foi colocado isso, mas talvez porque a família não tenha se adequado, não tenha conseguido viver na cidade de São Paulo, que é muito diferente de Curitiba, onde o Nicão sempre morou ali, onde ele sempre atuou no Atlético Paranense, pelo menos sete temporadas. Então tem uma diferença aí. Talvez a família não estivesse bem, talvez aconteceu alguma coisa ali com a família do Nicão, e foi o que o Nicão deixou como... alegou a respeito disso. O problema dele sair do São Paulo foi pensando na família. Então, tomara que seja verdade, que não seja mais um jogador com um problema com o Rogério Senne. É o que a gente quer acreditar. Talvez foi o que o Nicão falou aí. Ou ele está sendo politicamente correto, não quer criar polêmica em cima disso, mas foi o que o Nicão acabou falando na coletiva de apresentação do jogador lá no Cruzeiro. Informações do futebol feminino. Para a próxima temporada, a equipe do São Paulo Futebol Feminino trocou o treinador, Thiago Viana agora é o treinador, e o São Paulo tem vários contratos sendo renovados com as meninas aí no futebol feminino. Pelo menos 14 saídas confirmadas e 20 contratações aí no São Paulo renovadas. As jogadoras que seguem no clube são Aline, Cacau, Carla, Carol, Dani, Aduda, Rodrigues, Fê Palermo, Glaucia, Isa, Letícia Alves, Maressa, Micaele, Michele, Mimi, Naná, Pardal, Rafa Travalão e Serrana. Foram as jogadoras que renovaram o contrato com o São Paulo. Já quem saiu, né? O departamento de futebol feminino também informa aqui. Carol, Clara, Formiga, Giovanna, Gislaine, Joyce, Maglia, Marcele, Moniquinha, Nathane, Chachá, Thaís, Thaisleine e Aya não são mais atletas do clube. O São Paulo também agradeceu a participação de todas essas atletas, disse o quão importante foi a passagem delas pelo clube, mas não fazem mais parte do futebol feminino. Teve uma polêmica com a Formiga em entrevista a um podcast falando dos problemas com os uniformes femininos. O São Paulo que teve vários problemas internos no departamento de futebol feminino e a Formiga acabou falando isso. Eu já falei aqui em um vídeo do canal mais detalhadamente sobre isso. E o São Paulo que segue ainda com vários problemas, não só no futebol masculino, mas também no feminino diante dessas notícias, dessas polêmicas faladas pela Formiga neste podcast, que o uniforme era sujo, elas utilizavam o uniforme usado, depois elas tinham que devolver esse uniforme para o São Paulo fazer sorteio com o uniforme. Então, um problema muito grande aí, que envolve mais uma vez também a patrocinadora de material esportivo do São Paulo, a Adidas. Um problema que vem se arrastando, né? E no final deste ano, o São Paulo finaliza o contrato com a Adidas e deve buscar uma nova patrocinadora distribuidora de material esportivo, né? Tomara que saia a Adidas, né? Que venha uma melhor, mais compromissada com o São Paulo. Para a gente fechar, a gente vai falar do recorde da torcida do São Paulo. O São Paulo que atingiu uma marca importante e histórica que não fazia há muito tempo, pelo menos desde 1980. Em 2022, o arquivo histórico do São Paulo relembra o comparecimento do torcedor são paulino, né? Os jogos que superaram aí bastante expectativa e o São Paulo atingiu um recorde histórico. Cerca aí de 1.245.901 torcedores, pessoas, em partidas do São Paulo no Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. É um número que superou o feito, que perdurava 42 anos desde 1980. O São Paulo não atingia esta marca, né? Marcas importantes também da torcida. A gente vai ver aqui o São Paulo que teve o maior público contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista no primeiro jogo que aconteceu no Morumbi, né? A marca entre São Paulo e Palmeiras, que aconteceu no dia 30 de 3 de 2022. O São Paulo vencendo o Palmeiras por 3 a 1 no primeiro jogo da final. 60.383 torcedores estiveram no Morumbi. Uma outra marca importante também foi contra o Corinthians. O São Paulo vencendo por 2 a 1, com 53.924 torcedores ali no Morumbi. A menor média de público do São Paulo foi de 14.918 torcedores contra o Santo André pelo Campeonato Paulista no início da temporada, em 9 de fevereiro de 2022. Uma outra marca também interessante de público do São Paulo foi contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O São Paulo atingiu a marca de 45.217. E depois teve uma marca interessante de 51.365 também contra o Flamengo, né? Tanto pelo Campeonato Brasileiro como pela Copa do Brasil, respectivamente. Outra marca importante contra o Atlético Goianiense pela Sul-Americana, 53.988 torcedores e uma média aí mais ou menos de 1.245.901 pessoas na temporada 2022. Boa participação da torcida do São Paulo. Se a gente tem alguma coisa para se orgulhar na temporada 2022, foi a presença do torcedor São Paulino no Morumbi, né? O São Paulo aí sendo empurrado pela torcida, carregado pela torcida mais uma vez. É isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui para trazer notícias ainda. Eu volto nesta semana. Notícias diárias a partir de hoje. Todo dia aqui informando vocês sobre o São Paulo. Importante a gente lembrar que a Copinha se inicia nesse dia 4. O São Paulo que tem a sede em Marília. A gente vai trazer também informação a respeito da Copinha do São Paulo, que tem agora o Belete como treinador. E também informações da reapresentação e preparação do time principal do São Paulo para a temporada 2023. E o Paulista, que é o primeiro confronto desafio do São Paulo na temporada. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou, deixa o seu like. Também se inscreve para ajudar aqui o Turbina. E mais uma vez, um excelente ano para você, que a gente possa ser melhor do que 2022. E que o São Paulo também possa trazer alegria ao coração do torcedor são paulino. Muito obrigado pela sua presença. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor Paulista. Um forte abraço. Valeu!